Saiu o edital do concurso do Corpo de Bombeiros do Estado de Alagoas e você não sabe interpretar questões sobre combinação? Se a sua resposta for sim, essa estreia é pra você. Essa estreia é pra você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a nossa primeira aula específica voltada para o concurso do Corpo de Bombeiros do Estado de Alagoas. Então, família, sem galera, vamos direto ao ponto. Nessa aula de hoje, através do método MPP, de uma forma rápida e simples, vamos aprender combinação de uma forma sólida e pela primeira vez na sua vida, você vai usar esse conteúdo a seu favor na hora da prova. Então, não perde tempo, família. Se liga, caneta e papel na mão e olho na tela. Olha aí a nossa promessa. Combinação em 30 minutos para o Corpo de Bombeiros do Estado de Alagoas. Repete aí na sua casa, pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família. Somos todos MPP. Recadinhos de sempre. Baixe o material da aula. Repetindo. Baixe o material da aula. E caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar um conteúdo, vai chegar um aviso pra você. Então, família, zero trauma, tudo lindo. Vamos dar início à nossa aulinha. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu retorno. Beleza? Vamos lá. Metendo bala aqui na parada. Simbora. Olha aí, família. Qual é a nossa promessa, né? Qual foi a nossa promessa pra aulinha de hoje? A nossa promessa foi exatamente essa daqui, ó. Como aprender combinação em 30 minutos. Para cumprirmos essa promessa, tá tudo alinhadinho, ó. Uma coisa vai puxando a outra. Basta seguirmos apenas dois passos. Primeiro deles. Memorizar as palavras-chave. Então, memorizando, né, as palavras-chave, isso vai nos auxiliar a identificar que o problema é de combinação. Não é isso que você tanto reclama? Pô, mas como é que eu sei que o problema é de combinação? Então, você vai memorizar as palavras-chave. Daqui a pouco eu vou te mostrar quais seriam essas palavras. E o segundo passo. Vamos aprender a técnica do abre-corta. Então, pra que que serve a técnica do abre-corta? Quase que nem sai aqui, né? Pra que que serve a técnica do abre-corta? A técnica do abre-corta já vai nos auxiliar no cálculo. Tá? Com a técnica do abre-corta, nós vamos aprender a calcular. A fazer o cálculo da combinação sem o uso de fórmulas. Beleza? Então, com a técnica do abre-corta, vamos aprender a fazer o cálculo da combinação sem o uso de fórmulas. Resumindo a parada, resumindo a parada. Primeiro a gente identifica e depois a gente faz o cálculo. Tá? Primeiro a gente identifica, opa, é uma combinação. Então, primeiro a gente identifica e depois a gente faz o cálculo. Então, tá aqui, ó, as palavras-chave pra você memorizar. Tá? Palavras-chave. Tá aqui, ó. Comissões, equipes, turmas, duplas ou pares. Ou seja, essas palavras nos auxiliam a identificar que o probleminha é de combinação. Por exemplo, de um grupo de 10 pessoas, quantas comissões com 3 pessoas podemos formar? Opa, apareceu a palavra-chave, comissão. Então, eu já sei que o probleminha é de combinação. De um grupo de 10 pessoas, quantas equipes com 3 pessoas podemos formar? Opa, apareceu a palavra-chave. Equipe. Então, eu já sei que o probleminha é de combinação. Geralmente, né, a combinação, ela tá associada à formação de agrupamentos, né, de pessoas ou coisas. Já o arranjo tá associado a agrupamentos numéricos, né, senhas, códigos, placas de telefone. Então, por isso que eu criei esse esqueminha. Por quê? Você sabendo ali as palavras-chave, você não perde tempo, né, olhando ali uma dessas palavras, resumindo a história. Você já sabe que o problema é de combinação. Beleza? Então, o que você vai fazer agora? Já vai montar um resuminho e vai deixar essas palavras aí do seu lado. Então, beleza. Já sabemos aí as palavras-chave. Agora, né, vamos para a técnica do abre e corta. Aprendemos a identificar. Agora, vamos aprender a calcular. O cálculo, não utilizamos a fórmula. Utilizamos a técnica do abre e corta. Então, vamos lá. Como é que funciona a técnica do abre e corta? Sem muito ler o ler. É muito fácil. Ó, letra A. Combinação de 5 para 2. Então, combinação de 5 para 2. Aí vai sempre do maior para o menor. Combinação de 5 para 2. Seria 5 abre 2. Então, eu vou abrir aqui dois números, tá? Combinação de 5 para 2. Então, significa... O que significa para a gente? Combinação de 5 para 2. A técnica do abre e corta. 5 abre 2. Então, eu vou abrir dois números. Ó, que seria o 5 e o 4. Abri o 2, divide por 2. Que seria 2 fatorial. Que é a mesma coisa que 2 vezes 1. Olha que interessante. Olha o nome da técnica. É a técnica do abre e corta. Agora, eu vou cortar. Cortar é a mesma coisa que simplificar. Vou cortar aqui o 4 com 2. Pou. Pou. 4 dividido por 2 vai dar 2. 5 vezes 2 vai dar quanto? 10. Então, o que significa esse 10? Que eu encontrei aqui. O 10 significa a quantidade de grupos. Quantos grupos de 2 eu consigo formar com 5? 10. Ah, Marcão, não entendi. Beleza. Deixa o pagode rolar. Tá? No terceiro exemplo, você vai entender a parada. Você vai entender a lógica. Vamos lá. Presta só atenção. Letra B. Combinação de 6 para 3. Opa. 6. Abre 3. Então, eu vou abrir três números. Ó, eu vou abrir três números. Começando no 6, ó. 6, 5 e 4. Abriu 3, divide por 3. Ó, 3 vezes 2, vezes 1. Agora, eu vou cortar. Cortar é a mesma coisa que simplificar. Então, ó. 3 vezes 2, vezes 1, dá 6, ó. Então, eu já simplifiquei, ó. Cortei o 6 com 6. O que que sobrou ali? O 5 e o 4. 5 vezes 4 vai dar quanto? 20. Então, o que que significa o 20? A quantidade de grupos. Então, quantos grupos de 3 eu consigo formar com 6? 20. Vamos lá. Letra C. Agora, você já tá com um sorrisão no rosto. Combinação de 8 para 4. 8. Abre 4. Então, agora eu vou abrir quatro números. Começando no 8. 8, 7, 6 e 5. Abre o 4 e divide por 4. 4, 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Aí, vai rolar a simplificação. Tem que estar em dia com a simplificação. 3, vezes 2, vezes 1, vai dar 6, ó. Então, eu vou cortar aqui, ó. Pou, pou. Simplifiquei. Agora, eu vou cortar o 4 com quem? Com 8, ó. Pou, pou. 8 dividido por 4 vai dar 2. Organizando a bagunça. 2, vezes 7, 14. 14, vezes 5, 70. Então, nesse caso, eu consigo formar 70 grupos. Olha que lindo. Essa é a técnica do abre e corta. Legal? Aí, vamos lá. Letra D de dado. Combinação de 10 para 8. 10. Abre quanto? 8. Opa! Pô, Marcão, vai abrir muito. Aí, já não é mais macete. Aí, é voodoo. Se não é bizu, é voodoo. Pô, já não é mais macete. Então, família, quando abrir muito, você vai usar a ideia do complementar. Que nada mais é que a diferença. Como é que você sabe que vai abrir muito? Quando passar da metade. Combinação de 10 para 8. Pô, qual é a metade de 10? 5. Pô, 8 é maior que 5. Então, passou da metade. Então, sempre que passar da metade, você vai pegar a diferença. Por quê? Os complementares, né? As combinações dos complementares são iguais. Então, vai abrir muito. Passou da metade. Resumindo a parada. Pega a diferença. Combinação de 10 para 8. é a mesma coisa que a combinação de 10 para 2. Então, essa é a diferença. Quanto é que dá 10 menos 8? Vai dar 2. Então, combinação de 10 para 8 é igual à combinação de 10 para 2. Então, com certeza, você vai trabalhar com a menor, que é a combinação de 10 para 2. Então, é mais fácil abrir 8 ou abrir 2? Abrir 2. Então, combinação de 10 para 2. Aí, segue o macete. 10. Abre 2. Aí, eu vou abrir aqui o 10. E depois, vou colocar ali o 9. 10 abre 2. Vou colocar o 10 e o 9. Abre o 2, divide por 2. que é 2 vezes 1. Aí, eu vou passar o facão. É a técnica do abre e corta. Cortar é simplificar. Pou, pou. 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 vezes 9 vai dar 45. Deixa eu ver se cortou ali. Não. Beleza. E a letra E, que é a combinação de 9 para 6. O que é que eu vou fazer ali? Pô, primeira coisa, eu vou direto, né? Vou aplicar o macete. Pô, combinação de 9 para 6. 9 abre 6. Pô, vai abrir muito. Pô, qual é a metade de 9? Você vai olhar sempre para o maior. Qual é a metade de 9? 4,5. Pô, 6 é maior que 4,5. Opa, passou da metade. Cara, se passou da metade, pega o complementar. Que nada mais é que a diferença. Então, 9 menos 6. 9 menos 6 vai dar 3. Então, combinação de 9 para 6 é igual a combinação de 9 para 3. É mais fácil abrir 6 ou abrir 3? Pô, abrir 3, né? Então, 9 abre 3. 9, 8, 7. Abre o 3, divide por 3. 3 o quê? Fatorial. Que é 3 vezes 2 vezes 1. Facão, né? Vou cortar aqui, ó. Pô, pô, vai dar 3. 8 com 2. Vai dar 4. Aí, vamos lá. Tudo lindo. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 7, 80 e 4. Então, combinação de 9 para 3 vai dar 80. 8 e 4. Beleza? Então, família, com certeza, com esses exemplos, já estamos credenciados a passar para as questões de prova. Beleza? Então, treino duro, jogo fácil. Treinamos, agora vamos para o combate. Olha aí, a primeira questãozinha na tela. considerando em um torneio de basquete, as 11 equipes inscritas serão divididas nos grupos A e B e que, para formar o grupo A, serão sorteadas 5 equipes. Com isso, julgue o item que se segue. A quantidade de maneiras distintas de se escolher as 5 equipes que formarão o grupo A será inferior a 400. Então, a primeira coisa é identificar. Como é que eu sei que o problema é de combinação? Cara, eu sei que o probleminha é de combinação através da palavra-chave. Olha aqui a palavra-chave. equipe. Então, eu já sei que o probleminha é de combinação. Então, a primeira coisa é identificar. Então, eu já identifiquei. Eu já sei que o problema é de combinação. Primeiro, identifica. Depois, faz o cálculo. Não é isso? Para saber a quantidade de grupos, eu tenho que fazer o cálculo. O cálculo da combinação. Para fazer o cálculo da combinação, nós utilizamos a técnica do abre-corta. como é que a gente vai montar essa combinação? Eu quero cinco. Eu quero escolher. Para montar o grupo A, eu preciso escolher cinco equipes. só que cinco equipes de quantas? De onze. Então, eu tenho que calcular a combinação de onze, cinco a cinco. O que ele está perguntando aqui para a gente? Quantos grupos de cinco eu consigo formar com onze? Eu não vou nem trocar ideia. Combinação de onze para cinco. Onze abre cinco. Então, agora, eu vou abrir cinco números. Começando no onze. Vai ficar onze vezes dez vezes nove vezes oito vezes sete. Abriu cinco, divide por cinco. Zero trauma. Cinco vezes quatro vezes três vezes dois vezes um. aí, cara, tem que simplificar, tem que cortar. A técnica do abre e corta. Agora, eu vou cortar. Cortar é a mesma coisa que simplificar. Vou cortar aqui, o de baixo com o de cima. Quatro vezes dois não dá oito? Então, eu posso cortar o oito de baixo com o oito de cima. Aí, respira e vai para a próxima simplificação. Agora, eu vou cortar o nove com três. Pou, pou, nove por três vai dar três, não é isso? E agora, eu vou cortar o dez com cinco. Pou, pou, dez com cinco vai dar dois. Aí, é o produtinho, cabeça de gelo. Onze vezes dois, vinte e dois. Vinte e dois vezes três, sessenta e seis. Sessenta e seis vezes sete vai dar quatrocentos e sessenta e dois. Deixa eu até refazer aqui a continha. Vinte e dois vezes três, sessenta e seis. Vezes sete. Quatro, meia, dois. Beleza. Então, o que significa isso daqui? Quatro, meia, dois. Né? Quatrocentos e sessenta e dois é a quantidade de grupos que eu consigo formar. Quantas, né? Quantos grupos de cinco eu consigo formar com onze? Quatrocentos e sessenta e dois. Beleza. Agora, eu vou analisar o item para ver se está certo ou está errado. Formarão o grupo A será inferior a quatrocentos? Não. Não é inferior a quatrocentos. Então, o item na nossa prova estaria errado. Beleza? Gostaram aí? Quem gostou, grita eu. Quem aprendeu, grita eu. Coloca aí no bate-papo que isso aí é muito importante para a gente. Deixa eu olhar aqui para ver se está tranquilo. Beleza? Vamos lá. Segunda questãozinha. Simbora. O número de modos distintos para se escolher entre um grupo de oito homens e seis mulheres. Uma equipe de cinco comissários de bordo constituída de três homens e duas mulheres. É inferior a oitocentos? Palavra-chave. Primeiro eu tenho que identificar. Palavra-chave. Apareceu? Sim. Está aqui. Equipe. Então, eu já sei que o problema é de combinação. Agora, o segundo passo é o cálculo. Eu tenho que calcular o valor da combinação. Agora, vamos lá. Identifiquei que o probleminha é de combinação pela palavra-chave. Agora, eu vou montar as combinações para poder fazer o cálculo. Vamos lá. A minha equipe tem que ter três homens. Três homens de quantos? De oito. Então, vai ser combinação de oito para três. E... Esse E representa a multiplicação. E... Duas mulheres. Duas mulheres de quantas? De seis. Combinação de seis para dois. Aí, vai para o cantinho. Combinação de oito para três. Oito abre três. Beleza? Oito, sete, seis. Abre o três e divide por três. Três vezes dois, vezes um. É a técnica do abre e corta, né? Então, está aqui. Pou. Pou. Abre e corta. Oito vezes sete vai dar cinquenta e seis. Então, eu já sei que combinação de oito para três é cinquenta e seis. Agora, vamos fazer a combinação de seis para dois. Combinação de seis para dois. Ou seja, seis abre dois. Vou abrir dois números. Seis e o cinco. Abre o dois, divide por dois. Que é dois vezes um. Não é a técnica do abre e corta? Agora, eu vou simplificar. Pou. Pou. Três vezes cinco. Vai dar quinze. Cinquenta e seis vezes quinze. Vai dar oitocentos e quarenta. Agora, eu vou analisar o item. Oitocentos e quarenta é inferior a oitocentos? Não. Então, novamente, o item estaria errado. Legal? E aí? Vocês estão gostando dessa aulinha? Essa aula está sendo importante para você? Coloca aí no chat para a gente esse retorno é muito importante. Realmente, você está aprendendo aí a combinação? Coloca aí para a gente que é muito importante. Enquanto você vai colocando, eu vou te fazer uma pergunta. Você quer preste atenção você quer bater o olho em qualquer questão de matemática e raciocínio lógico na prova do corpo de bombeiros de Alagoas e já saber o que o enunciado está pedindo? Se a sua resposta for sim, cara, está aqui a solução para os seus problemas. é o nosso curso específico. Você pediu, nós atendemos. Já está no ar, lançamos hoje esse curso para você e esse curso está sensacional. O que nós oferecemos nesse curso? Vamos lá. Nós oferecemos um módulo completo de matemática perdão, nós oferecemos um módulo de matemática básica, um módulo de matemática, um módulo de raciocínio lógico, uma apostila, um e-book, melhor dizendo, específico com questões do SESP e o suporte ao aluno. Sendo que esse e-book, essa apostila, seria o nosso bônus. Se nós fôssemos somar tudo o que nós oferecemos nesse curso, eu até anotei aqui, seu curso sairia por 1.082. Esse seria o valor do seu curso. Mas hoje, você está levando isso tudo por 12 de R$19,78 ou R$197 à vista. Quer mais detalhes? Quer mais informações? Entra em contato com o Júnior. Ele já está colocando aí, está no chat, mas eu vou colocar aqui o número dele. É o WhatsApp 021 9702 99 443. É só você enviar uma mensagem eu quero bombeira logo hoje, que ele vai te dar todo o suporte, vai te dar todas as orientações. Legal? Deixa eu ver aqui se está tudo ok. Beleza? Então, vamos lá, família. Seguindo aí com a nossa aula. Vamos lá. agora é com você. A oportunidade está aí, agora é com você. Vamos lá. Nossa última questãozinha. Julgue o item seguinte acerca de contagem e probabilidade. No caso, aí é só contagem. Se em um tribunal há 54 juízes de primeiro grau entre titulares e substitutos, então a quantidade de comissões distintas que poderão ser formadas por 5 desses juízes, dos quais os dois mais antigos do tribunal participem obrigatoriamente será igual a 35 e 100. Vamos lá, família. Eu quero formar um grupo com 5 juízes. juízes. 1, 2, 4, 5. Só que ele está falando o seguinte, eu até coloquei isso aqui para você entender o que vai acontecer no problema. Eu quero formar um grupo com 5 juízes. Só que ele está falando o seguinte, que os dois mais antigos, ele quer que os dois mais antigos participem da comissão. Não é isso? A palavra-chave está aqui. Eu já sei que é uma combinação. Olha a palavra-chave, comissão. Então, eu já sei que é uma combinação. Beleza. Então, o juiz A e B já estão aqui dentro do grupo. Então, eu não tenho mais 54 juízes. Se dois já estão obrigatoriamente dentro do grupo, eu não tenho mais 54 juízes. Eu tenho agora 52. só que eu tenho 52 juízes para quantas vagas? Para três. Então, olha como o esqueminha nos ajuda. Já tenho dois dentro do grupo. Então, eu não tenho mais cinco vagas. Eu tenho três vagas. Só que eu tenho três vagas para quantos juízes? Para 52 juízes. Então, qual é a combinação que eu tenho que formar aqui? É a combinação de 52 para 3. Ou seja, eu tenho 52 juízes para três vagas. Aí, acabou, né? Combinação de 52 para 3. 52 abre 3. 52 51 50. Abre o 3, divide por 3. 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Simplificando, ó, pô, pô, vai dar 17. Pô, pô, vai dar 26. Multiplicando essa galera, 26 vezes 17 vezes 50. Isso aí vai dar 2, né? 22 e 100. Olhando ali as opções, ele falou que foi 35.100. Então, família, o item está certo ou está errado? O item está errado. Por quê? Não foi 35, foi 22 e 100. Então, família, essa foi a nossa última questãozinha e não perca tempo, tá? Está aí a oportunidade. Cara, se você está interessado, entre em contato com o Júnior e adquira agora o seu curso para o Bombeiro de Alagoas. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, um abraço.